Bom, então agora a gente vai resolver um ou outro problema, esse problema eu não vou pedir nem para você fazer pausa, a gente vai resolver direto em conjunto, que é um problema crucial para a gente, porque vai permitir a gente decidir se dados três pontos no plano, os três pontos pertencem a uma reta, ou seja, existe uma reta que passa pelos três pontos ou não. E a informação que a gente vai ter do enunciado vai ser só a distância entre esses três pontos. Isso vai ser importante porque vai ajudar a gente mais tarde a decidir se a gente pode ou não montar um triângulo com três segmentos de comprimentos conhecidos. Então, o nosso problema é exatamente esse, considere os pontos A, B e C do plano, sabendo que a medida A, B vale 23, aí a gente não está muito preocupado com unidade de medida, se você quiser você pode usar uma unidade de medida, centímetro, metro, qualquer coisa, mas aqui para a gente não está sendo importante por enquanto a unidade de medida de comprimento de segmento. Eu tenho que a medida A, B vale 23, a medida A, C vale 15 e a medida B, C vale 8. Então, eu tenho que decidir se existe uma reta que passa por esses três pontos. Olhando, quando eu olho para os três pontos colocados aqui no plano, para essa figurinha que eu coloquei aqui, a gente pode ter uma, pode ter a falsa impressão de que os pontos estão na mesma linha reta. Então, assim, depender da figura aqui não vai ser uma boa. A gente vai ter que descobrir uma maneira e mesmo porque, quem disse que o ponto A tem que estar aqui? Será que o ponto C não pode estar depois lá do B? Eu tenho que conseguir decidir isso daí sem ter que recorrer à figura que nem sempre é dada pelo enunciado. Aqui eu coloquei essa figura exatamente para dar uma impressão falsa de que existe sim essa reta aqui, mas na verdade eu não sei se esse ângulo aqui continua, dá um ângulo raso, e essa seria uma maneira de eu descobrir se existe uma reta que pertence aos três, que contém os três pontos ao mesmo tempo, seria calcular o ângulo ACB e calcular esse ângulo e dizer que esse ângulo é 180 graus, seria uma maneira de eu decidir se eles estão ou não alinhados, mas eu infelizmente não tenho recurso para calcular esse ângulo. Então, a minha única informação é quanto aos comprimentos. Então, essa figura não vai me ajudar, e aí eu vou recorrer primeiro ao bom senso de todo mundo. Vamos considerar que eu queira caminhar de um ponto ao outro. Digamos que eu queira caminhar daqui até o final da sala. A maneira mais rápida de eu fazer isso, seria eu simplesmente ver qual a direção do ponto que eu quero ir e andar nessa direção. Certo? E eu quero deixar claro que isso vai ser mais rápido do que mirar uma outra direção que não é a que eu quero, caminhar até um outro ponto, e em seguida mirar a direção que eu quero e voltar para lá. O que eu estou querendo dizer? Se eu estou no ponto A aqui, e quero ir para o ponto B, o caminho mais curto seria eu partir direto de A na direção de B. E que isso seria mais curto do que se eu mirasse para um outro ponto C em outra direção, ponto C aqui, por exemplo, viesse de A para C, e depois de estar aqui no ponto C, aí eu miro a direção do B e vem para cá. Claro que esse ponto C teria que estar em outra direção, né? Porque se eu pegasse um ponto C na mesma direção aqui, e caminhasse, essa distância mais essa distância daria exatamente o ponto que eu quero. Certo? Então, se eu não consigo expressar matematicamente que C está em uma outra direção, Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que dizer que a distância de A até B vai ser menor ou igual, naquele caso particular que eu peguei, do que AC mais BC. Sabendo que essa igualdade só vale quando o ponto C é um ponto entre A e B. Tá certo? Então, essa desigualdade aqui eu chamo de desigualdade triangular. Que vai ser bastante importante aí quando a gente estiver resolvendo problemas de demonstração e tal. Só que aqui, nesse caso, nesse caso particular que eu peguei da igualdade, eu consegui uma boa condição para verificar se esses três pontos estão alinhados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso testar esses comprimentos e verificar se eu tenho o C entre AB ou se eu tenho o B entre AC ou se eu tenho o A entre BC. Certo? Se eu tiver um desses casos, eu estou com os três pontos alinhados. Tá certo? Então, vai ser assim que a gente vai resolver o nosso problema. Vamos fazer a verificação uma a uma, até chegar à conclusão de... Claro, se não conseguir satisfazer testando em todas as três e nenhuma delas for satisfeita, aí é claro que os três pontos não estão alinhados. Mas, se uma delas atender, aí eu já sei. Além de saber que tem uma reta passando por eles, eu também sei a ordem que eles estão. Ou seja, sei se o C está entre AB, sei se o B está entre AC e sei se o A está entre BC. Certo? Então, vamos primeiro testar se B está entre A e C. Bom, coloquei ali as medidas para facilitar aqui os nossos testes. Então, o primeiro, a medida AC é igual a 15. Será que isso daqui é igual? A medida AB é 23 e mais o BC que vale 8. Essa soma aqui dá 31. 31 não é igual a 15, então, meu primeiro teste aqui deu falso. Ou seja, B não está entre A e C. No segundo teste, faz a mesma coisa. BC vale 8. Vou testar se isso é igual a... A, bom, 15 mais 23, né? 23 mais 15. E aí, obviamente, aqui também vai ser falso. Porque 8 é menor do que 23 mais 15. Tá? E por último, vou fazer o teste aqui. E esse teste vai ser o que vai decidir tudo, porque se o teste der verdadeiro, é porque C está entre A e C. A e B. Se o teste der falso, aí eu já posso responder também o meu problema, dizendo que não existe nenhuma reta que passa pelos três pontos que foram dados. Tá? Então, o AB vale 23, igual ao AC 15, mais o BC que vale 8. E isso é verdadeiro, né? Isso aqui deu verdadeiro. Já que é verdadeiro, então eu posso garantir que C é um ponto que está entre A e B. E, portanto, existe uma reta que passa pelos pontos que foram dados ali no enunciado. Aqui, você vai notar com muita facilidade que todos esses testes aqui poderiam se resumir a um teste só. Eu poderia simplesmente, já que eu conheço todos os comprimentos, sei que o AB vale 23, o AC vale 15, o BC vale 8, é óbvio que não tem nenhum sentido eu testar se o menor é igual à soma dos dois maiores. Então, o teste vai ser mais rápido quando eu testar simplesmente se o maior é igual à soma dos dois menores. E aí você ganha um pouco de tempo aí na sua resolução do exercício. Tá bom? E aí Obrigado.